Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 17 de março de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e a geolocalização daquela colisão entre um drone americano e um avião russo que acabou derrubando o drone americano está sendo alvo de disputa. Os russos alegam que isso aconteceu em espaço aéreo russo. Os americanos negam, disse que isso aconteceu em um espaço aéreo internacional, e a geolocalização independente feita pela internet mostra que foi mesmo em espaço aéreo internacional. E o curioso dessa história é que a televisão russa parece não entender esse conceito de espaço aéreo internacional. Como assim existe uma área no mundo em que a lei russa não vale? Pois é, tem isso mesmo. A lei russa não vale em nenhum lugar fora da Rússia. Aliás, isso é um dos motivos pelos quais esse negócio de lei justpositivada nacional está caindo em desuso. Aqui no Brasil também o Alexandre de Moraes tem a impressão de que a lei brasileira vale no mundo todo. Não, não vale. Enfim, lei só vale naquele país. Então os americanos não são abraçados pela lei russa, nesse caso do drone ali. A Ucrânia atingiu vários depósitos de munição na retaguarda russa. E o ataque inicial em Robotny, aqui em Zaporizia, foi considerado um sucesso pelos ucranianos. Ou seja, mesmo com um solo enlameado, mesmo com uma guarnição relativamente pequena, eles conseguiram chegar até as posições russas, conseguiram oferecer batalha. É lógico, os russos impediram o avanço, mas isso significa que, com o solo mais firme e com um ataque de verdade, a história teria sido diferente por ali. Inclusive, essa é a opinião de russos sobre o assunto. Uma grande movimentação na Crimeia, com o envio de muitos reforços, é possível que esteja sendo justamente para tentar reforçar mais ainda essa região aqui. O líder do grupo Russisch, um exército privado igual o Wagner, que tem ele mais um dos exércitos privados que tem na Rússia, fez uma inspeção naquelas trincheiras que foram cavadas na Crimeia e chegou à conclusão de que elas não servem para nada. Foram feitas por civis que não sabem o que é uma trincheira. Finalmente, chegaram os primeiros Mig-29 da Polônia. A Polônia está mandando, num total de 14 Mig-29, vão chegar a 4 nos próximos dias e já tem 10 que tão logo terminem a preparação serão enviados também. E a Eslováquia também comprometeu-se a mandar 13 Mig-29, ou seja, a Ucrânia deve receber um bom reforço nos próximos dias. E também um monte de tanques a caminho. A Polônia comprometeu mais 60 tanques, além do que ela já tinha falado antes, entre PT-91, T-72 e Leopard 2. muito material de logística, ou seja, está tudo pronto para grande contra-ofensiva. Vamos ver quando é que vai acontecer isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Minarquistão, Carro do Ovo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse daqui foi um dos gráficos enviados pela Força Aérea, mostrando o local onde teria sido o incidente todo. Vamos chamar de incidente, né? Foi uma colisão, de fato. Deixa eu tirar a minha cara daqui. Dá para ver que os Estados Unidos dizem que foi bem longe aqui da Crimea, foi bem nas águas internacionais aqui. Essa também é a indicação aqui da CNN. A CNN também coloca mais ou menos aqui nessa altura onde é que aconteceu a coisa. Mas, se você pegar os mapas russos, esse aqui é do Raibar, que é um comentarista militar russo. Ele coloca aqui que o drone estaria a 60 quilômetros de Sebastopol, ou seja, estaria bem perto aqui da costa da Crimea, e, portanto, estaria no espaço aéreo russo, na visão dos russos. E é isso que eles estão alegando, no final das contas, para terem derrubado o drone ali naquela região. E, bem, na verdade, o pessoal aqui da geolocalização fez o trabalho que eles fazem sempre muito bem aqui, o GeoConfirmad aqui pegou as imagens do próprio drone que mostram uma massa de terra ao fundo, e essa massa de terra é justamente a Crimea. Então, eles pegaram todas as informações aqui, fizeram a geolocalização direitinho, o pessoal é muito fera nesse tipo de coisa, está vendo eles ligando aqui os pontos do perfil da Crimea, e chegaram à conclusão de que foi nessa área aqui. Então, realmente, não foi tão longe quando dizem os Estados Unidos, mas também não foi tão perto quanto dizem os russos. E, no final das contas, essa área aqui já é em águas internacionais, já é em espaço aéreo internacional. Esse teria sido aqui exatamente o ponto de cada um dos eventos. Repara que tudo dentro dessa área que eles marcaram aqui. E, realmente, o pessoal é muito avançado nessa coisa. Olha só, eles usaram o reflexo do sol no mar para inferir, saber na hora que aconteceu o incidente, pelo reflexo do sol no mar negro, ali onde aconteceu a coisa. Eles fizeram a conta aqui, chegaram à conclusão onde estava especificamente o drone naquele momento ali. É muito bacana esse trabalho de geolocalização, né? Enfim, então, eles confirmaram isso. E daí, eles pegaram as notícias russas e fizeram um fact-checking aqui. RT é Russia Today, né? É uma mídia da Rússia. E eles falam aqui que não houve toque com o AV americano. Houve, a gente viu, tem um vídeo disso. O Ministério da Defesa Russa disse que a interceptação não chegou a encostar no MQ-9. Então, falso também, né? Aí, ele fala aqui, olha só, o drone americano estava voando em direção à Rússia, à borda Rússia, sem um transponder ativo, em violação às regras estabelecidas para a área da Operação Militar Especial. Ou seja, isso é o que eles estão colocando como ponto, né? Só que a questão é a seguinte, as regras que os russos inventaram para a Operação Militar Especial deles não valem para o Espaço Aéreo Internacional. o Espaço Aéreo Internacional não é a jurisdição russa. Ah, eles criaram uma regra que o drone tem que ter transponder para entrar na área da Operação Militar Especial? Ok, isso vale na área dos russos, né? A Crimeia nem é dos russos, mas mesmo considerando que os russos tivessem domínio ali, também o drone não estava no Espaço Aéreo da Crimeia. Portanto, não estava em um local em que os russos tenham jurisdição, né? Então, não adianta, eles podem fazer a regra que eles quiserem, mas a regra não vale ali. Aí eles mentem de novo que eles nem tocaram no drone, o drone caiu. Os aviões russos não usaram armas, não, isso daí é verdade, isso aí realmente não usaram armas, e depois não entraram em contato, mais uma mentira, e depois que retornaram para a base questionável, né? Enfim, eles fizeram também o fact-checking dos americanos, e dos americanos a maior parte das coisas parece ser confirmada, apenas a questão do espaço aéreo internacional. Então, é isso que ele colocou aqui. O ponto que ficou pendente é justamente esse Let's Investigate, aqui, vamos investigar, é exatamente, estava no espaço aéreo internacional ou não, né? Você vê essa marcação aqui, que é a marcação do mar territorial da região, né? Então, de novo, o Crimeia não é russa, mas, mesmo considerando esse caso, viria só até aqui, o que ainda não abraça essa área onde aconteceu o acidente, estaria a mais do que 25 milhas da costa, que é o mar territorial. Muita gente faz confusão, porque existe um conceito em águas territoriais que é a chamada zona exclusiva, zona econômica exclusiva. Isso não é mar territorial, gente. Mar territorial é só 25 milhas da costa, né? A zona econômica exclusiva vai muito além. Aqui no Brasil a gente tem isso também. Onde tem jurisprudência brasileira é só no mar territorial. Depois, o que vem depois é a zona econômica exclusiva. Ali não tem jurisprudência, né? A única coisa que tem ali é que o Brasil tem o direito de explorar economicamente aquela área. Qualquer outro país que explorar tem que pedir licença ao Brasil, no caso. E aqui teria também no mar. Aqui no Mar Negro existe uma zona exclusiva econômica aqui. Mas, de novo, não é mar territorial. E a zona econômica exclusiva também não tem efeitos na atmosfera, não tem efeitos no ar, né? O fato claramente aconteceu fora do mar territorial russo e, portanto, em espaço aéreo internacional. Não é espaço aéreo russo nessa situação aqui, né? Agora, o curioso é isso daí. Repara, isso aqui foi a geolocalização independente, né? Os americanos falam que foi mais pra trás ainda. Os russos falam que foi dentro do espaço aéreo russo, né? Então, vai ficar essa disputa aí. Mas a geolocalização independente mostrou que foi. Os americanos exageraram um pouco também o quão longe foi. Mas ainda foi em espaço aéreo internacional, né? Aí o curioso foi justamente os propagandistas russos discutindo isso na televisão russa ontem. porque parece que eles não entendem esse conceito. Não, mas a gente, na nossa operação militar especial, tem uma regra que a gente colocou que não pode chegar avião sem o transponder e coisa e tal. E aí o cara fala, não, mas, pois é, mas os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Eles não estavam no território russo, não estavam no espaço aéreo russo, né? E aí o pessoal fala aqui, ah, mas você acha que se a gente voar um avião nosso até perto de Nova York, chegar pertinho ali, eles não vão fazer nada e coisa e tal? E, bom, em tese, se tiver em espaço aéreo internacional, os Estados Unidos também não podem fazer nada, né? Pode perguntar para o avião qual a intenção dele e coisa e tal, mas fazer alguma coisa, derrubar o avião, não pode. E outro ponto é esse, né? Se um avião russo entrar no espaço aéreo americano, aí sim ele pode ser derrubado. Isso, inclusive, já aconteceu no passado, na época da Guerra Fria, de aviões serem derrubados e coisa e tal. Então, se está no espaço aéreo, pode ser derrubado, né? Aí não tem mais espaço aéreo internacional. Mas enquanto não está no espaço aéreo americano, não poderia fazer nada. Isso mostra, inclusive, o ponto que a gente falou, né? Justamente por isso que os aviões russos não usaram armas. Se tivesse no espaço aéreo russo, meu amigo, eles podiam usar armas. Usa arma, derruba o drone ali, não precisa ficar fazendo passagem ali, jogando combustível, nada disso. Dá um tiro e pronto, derruba. Por que eles não fizeram isso? Porque eles sabiam que estavam em águas internacionais, que eles não estavam no espaço aéreo russo, né? E aí, os caras discutindo assim, né? A questão é muito simples. O drone foi destruído fora do espaço aéreo russo, né? Aí o pessoal falou, não, mas não pode, porque tem a lei da Operação Especial, Operação Militar Especial e coisa e tal. E, enfim, ficaram falando esse negócio. Mas, cara, é muito simples. A Rússia não tem o poder de ditar leis fora do espaço, fora da jurisdição dela, né? Fica o pessoal lá sem entender esse tipo de coisa, né? Eles podiam depois explicar, porque eles não entenderam direitinho, explicar para o Alexandre de Moraes, aqui no Brasil também, que fica querendo que provedor lá nos Estados Unidos tire conteúdo de gente aqui do Brasil, que fica querendo prender o Alexandre, o Alain dos Santos, por crime de opinião lá nos Estados Unidos. Não, o Alexandre de Moraes, você só tem jurisdição aqui no Brasil, tá? E é por isso que eu falo que o anarcocapitalismo está vindo aí. Cada vez menos lei nacional importa, porque justamente o mundo cada vez mais internacionalizado, cada vez mais as pessoas fazendo negócio com pessoas longe da sua posição geográfica, cada vez mais as regras locais não importam no final das contas, né? Isso aqui foi Rostov, ontem à noite. Lembra que Rostov teve um grande acidente, um grande incêndio num prédio do FSB, durante o dia na cidade, né? Inclusive, terminou com quatro mortos lá, infelizmente, foi um acidente grande lá, o pessoal fica fumando no depósito de munição lá, tem que tomar cuidado realmente. Então, só que à noite aqui, tinha uma outra coisa pegando fogo lá em Rostov, parece um fogo grande. A gente não sabe o que é ainda, não tem mais informações, mas de ontem para hoje, alguma coisa grande está pegando fogo lá em Rostov. Aqui foi em Zúris, perto de Donetsk, os ucranianos atingiram alguma coisa aqui, parece que destruiu essa estrada aqui, destruiu essa posição aqui, não dá para saber exatamente o que é. Zúris fica nessa região aqui, próximo a Donetsk. E outra coisa que teve também foi esse, esse aqui foi um depósito de munição, que foi atingido numa cidade aqui, próximo a Mariupol, mas é mais ao norte. Maloiane Sol é o nome do vilarejo que tem aqui, fica ao norte de Mariupol, no meio do caminho aqui, um grande depósito de munição que foi atingido pelos ucranianos. Vamos dar uma olhada. E vocês lembram, ontem a gente falou sobre o ataque ucraniano em Robotny, aqui em Zaporizia. Robotny fica aqui nessa direção aqui. Robotny, eles vieram aqui a partir de Orihive e avançaram nessa direção aqui. E, como eu expliquei, certamente isso foi um ataque de teste. Os ucranianos não conseguiram tomar nenhum território, mas realmente comprometeram pouca quantidade de pessoal e blindados ali. E aqui o Dmitry traz uma discussão que teve aí num blog militar russo sobre o que aconteceu ali. Estão dizendo aqui que as consequências do ataque dos... Isso aqui é uma gíria que eles usam, uma gíria pejorativa contra os ucranianos que eles usam lá, mas estou falando dos ucranianos. No dia 15 de março, nas posições do 100º e 91º regimento, apenas uma reclamação. Onde estão nossas minas antitanque? Quando a gente vai atacar os campos lá do Dnipró até Donetsk, tudo entra em explosão, porque eles colocaram minas em todos os lugares. Talvez os nossos campos não estejam minados, porque a gente estava planejando atacar no futuro. E aqui ele fala que não. Na verdade, o outro aqui responde para ele. Os autores disseram corretamente que era apenas um caso de reconhecimento por força. Ou seja, um teste que eles fizeram para ver como estava a defesa russa ali. E apesar dos russos terem conseguido retirar esse ataque, ou impedir esse ataque, o experimento foi considerado um sucesso. Primeiro porque foram forças insignificantes e ainda assim conseguiram chegar nas nossas posições. Aqui são os russos falando. Então os ucranianos conseguiram chegar nas posições russas. Os campos minados não pararam os vários veículos blindados. E segundo, os veículos feitos no ocidente foram capazes de calmamente se mover através dos campos na primavera, no início da primavera. Ou seja, ele está se referindo aqui ao fato de que ainda tem muita lama lá na Ucrânia. Mais adiante, a terra vai secar e aí vai ser capaz de segurar muito maior quantidade de veículos blindados. Essa experiência certamente vai ser reportada lá, ou sumarizada pelos ucranianos, e vai ser a base para a estratégia da operação que está vindo. O ataque principal deve ser feito lá pela segunda metade da primavera. Ou seja, a gente está falando, primavera é março, abril, maio. Então, eles estão falando aqui entre abril e maio. Eu acho que é razoável imaginar isso daí. Outras direções ou serão coisas para distrair ou serão secundárias. O principal golpe vai ser na direção da Crimea, segundo eles estão dizendo aqui. E ao contrário de crenças populares entre os russos, a efetividade de combate do exército ucraniano não está caindo. Ao contrário, está aumentando. Enfim, eles estão preocupados que isso daí foi um planejamento, e foi um planejamento que deu certo no final das contas. Eles conseguiram chegar até as posições russas, mesmo com uma tropa muito pequena. E isso daqui foi filmado hoje cedo em Sinferopol, mostrando uma grande quantidade de caminhões de carga, certamente militares, enviando suprimentos e reforços, possivelmente para tentar ajudar o pessoal que está nessa posição aí. O pessoal está preocupado lá na Crimea, porque eles sabem que vai ser em direção à Crimea, vai ser visando retomar ou tornar a Crimea inviável para os russos. E nesse sentido, o líder do grupo nazista, e esse grupo é nazista mesmo, o Russisch, o Russisch é mais um exército militar, um privado russo, e eles são abertamente nazistas, eles falam isso, e é mais um que está lutando com os russos lá. E parece que ele foi na tal, na Surovkin Line, que é aquela defesa que foi feita entre Zaporizia e Crimea, né? Então, tem trincheiras cavadas em vários lugares aqui de Zaporizia, e até na Crimea a gente viu, justamente visando impedir esse ataque, ou dificultar esse ataque ucraniano. Só que ele deu uma olhada lá, e achou um grande número de inconsistências, que vão gerar problemas para os defensores. O grande problema, que segundo ele, é que as trincheiras foram cavadas por civis, usando mapas antigos. Então, muitas vezes, indo através de terra de local baixo, né? Então, ou seja, isso é um problema, porque uma trincheira é muito menos útil, se ela está numa região baixa, no final das contas. As trincheiras anti-tanque estão do lado errado da altitude, do cume ali, da parte mais alta, permitindo ao inimigo rapidamente acumular no outro lado, e, enfim, está faltando dreno nas trincheiras, e cobertura contra drones, não tem estradas de chão sendo construídas para levar munição até o lugar. Enfim, eu não vou ler todo o post aqui, porque são várias páginas dele reclamando dos vários problemas ali, mas, basicamente, o Dmitry já sumarizou aqui, ou seja, claramente foram feitas por empresas contratadas, os russos contrataram os civis para fazerem essas trincheiras, e o pessoal que fez não sabe fazer trincheiras, acabou fazendo as trincheiras todas erradas ali. No final das contas, um enorme esforço que não vai servir para nada quando chegar a ofensiva ucraniana. E, finalmente, mais um post aqui do Igor Girkin falando sobre a linha de frente, que teve muito pouco avanço. Em Barmut, os russos estão avançando bem devagarzinho, muito devagar, conseguiram liberar Zalist Nishine, a gente já falou sobre isso alguns dias atrás, e ele diz aqui que continua o esforço do Wagner, das Forças Armadas Russas, para tentar retirar o pessoal ali de Barmut, até alguma coisa em abril, né? Enfim, nenhuma grande mudança nisso daí. Um ponto importante, ontem eu falei sobre esse caso aqui da briga nas trincheiras, mas parece que eu perdi um ponto central nessa história toda, né? O GeoConfirmad, que é a conta que eu peguei as informações aqui, ele tem uma vantagem, que ele é muito detalhista, né? Dá para ver que ele fez aqui o detalhamento segundo a segundo do que aconteceu na situação, e acabou que com isso ficou muita informação, eu acabei perdendo esse ponto que o pessoal apontou nos comentários depois, ficou faltando de eu falar, né? E o que que foi? Que em determinado momento, quando os russos estavam já feridos, né? Que teve o encontro inicial, os russos foram feridos, parece que o comandante russo do grupamento ali pediu trégua, pediu uma trégua para levar os feridos para a retaguarda, né? E os ucranianos aceitaram a trégua, só que aí logo em seguida, os russos jogaram uma granada nos ucranianos e deixaram, e fugiram, deixaram os feridos e mortos ali na trincheira. Ou seja, usaram os feridos e mortos para tentar atingir os ucranianos e no final das contas deixaram os feridos e mortos ali, né? Só mais um exemplo aí da crueldade que o pessoal tem lá no Wagner, né? Não estão nem aí para nada, enfim, realmente é bastante crítico isso daí, né? Eles botam algumas outras observações aqui, que parece que o pessoal do grupo Wagner está muito pouco treinado, um acabou atirando em outro em determinado momento, e o líder do esquadrão não tinha armas, ou seja, algo muito primitivo mesmo que estava acontecendo ali. É realmente onda humana que está acontecendo. Inclusive, um problema que os ucranianos estão enfrentando lá é porque, você sabe, os combatentes do grupo Wagner usam braceletes de cores diferentes conforme a doença que eles eventualmente tenham, né? Muita gente vem da prisão, então tem muitos com AIDS, com hepatite, coisa e tal. E aí, qual que é o problema, né? Você tem, quando os ucranianos tomam uma trincheira que tem um monte de corpos de russos ali, os russos abandonam os corpos mesmo, começa a ter o risco de contaminação. A AIDS não sobrevive fora do corpo muito tempo, então a AIDS é menos um problema. Mas parece que a hepatite, ela pode sim contaminar por mais tempo, ela pode sobreviver por mais tempo e corre o risco de transmissão, né? Enfim, é uma batalha bastante suja aqui com o pessoal do Wagner. O Kianin fez mais um vídeo falando que a unidade dele saiu de Barmut, mas que foi justamente para a entrada do 93º Brigada, que entrou em Barmut para defender a cidade. E eles estão apoiando o pessoal com caminhões e suporte e munição e coisa e tal. ele está na região ainda, mas não está mais na cidade de Barmut. E para ficar todo mundo tranquilo que está tudo bem, que a Ucrânia vai segurar Barmut, que vai, no final, vamos recuperar tudo, né? Bom, fazendo um sumário aqui da linha de frente, não teve nenhuma grande mudança também de ontem para hoje. Russos tentaram avançar aqui em Grianikivka, sem sucesso. Aqui próximo, a Criminar, novamente, tentaram avançar aqui em várias direções aqui também, sem nenhum avanço, né? O exército ucraniano repeliu ataques em Criminar, Kuzmine, Bilorohivka, Verho, Kam, Jansk e Spirne, né? Todos esses lugares aqui tentaram, os russos tentaram avançar e não conseguiram. A situação mais crítica continua sendo Barmut, parece que os russos conseguiram avançar em direção a Borradianivka. São avanços pequenos, mas que começam a deixar cada vez mais complicado aqui o fornecimento de munição e suprimentos aqui para os russos, né? Ele fala sobre a captura de Zaliznyansk, né? Que é aquela... Na verdade, é um vilarejo também, não é uma cidade propriamente isso daqui, mas foi capturado pelos russos. Aqui, é só isso daqui, é uma fazenda, um grupamento de casas aqui de prédios, né? Ele fala aqui que Krasnohorivka deve ter sido tomada pelos russos, uma vez que os ucranianos falaram que eles estão atacando Stepov, mas como eu falei para vocês, existem questionamentos aqui, tem gente dizendo que não, que ainda estão lutando aqui em Krasnohorivka os ucranianos, né? E também, Vesele e Kamianca são aquelas três cidades que a gente falou aqui. Ele diz que talvez a situação esteja piorando para os ucranianos aqui, justamente porque eles colocaram os reforços lá em Barmut e coisa e tal, e aí acaba que está piorando a situação aqui, né? Mas de fato, de ontem para hoje não teve muita mudança, tá? Ele está mostrando aqui a linha laranja, seria dez dias atrás, né? E a linha vermelha atualmente. Então, a diferença que tem são aquelas três cidades aqui que foram tomadas aqui no norte, que de novo, é preocupante, mas já foram, já trocaram de mãos inúmeras vezes essas cidades aqui, não é nada que seja alarmante, né? Aqui ao sul, parece que eles caminharam também em campo aberto, mas estão parados aqui nas cidades de Tonenke e Sieverne. Os russos continuam atacando Marinka, segundo ele está dizendo aqui, eles tomaram mais um pedaço aqui da cidade, apesar de que essa posição aqui já estava meio que tomada pelos russos, já era uma posição que estava em disputa há bastante tempo aqui, Marinka, essa cidade aqui, os ucranianos estão até cedendo ela, os russos estão tomando, mas muito devagarzinho, é justamente aquela estratégia ucraniana de fazer o atrito, né? Você até cede o terreno, mas em troca de muitos soldados do inimigo, os russos estão se destruindo aqui nessa região de Marinka. O Prigojin respondeu a uma mensagem que estava circulando em grupos de Telegram, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, que o Putin teria conversado com o Patrocheve e eles teriam falado que não, que ótimo que o exército lá do Prigojin, que o grupo Wagner está sendo destruído ali em Barmut, o objetivo deles é realmente acabar com o exército mercenário do Wagner, né? E a resposta do Prigojin foi a seguinte, olha só, ele disse que não está sabendo disso, que não teve nenhuma informação sobre isso daí, mas que os serviços especiais da Rússia, ou seja, ele está se referindo ao próprio grupo Wagner, trabalharão para neutralizar qualquer ameaça à Rússia, não importa de onde ela venha. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que se o Putin está trabalhando contra a Rússia, está querendo que o grupo Wagner se destrua e coisa e tal, ele vai trabalhar para neutralizar esse tipo de ação, né? A briga parece que está ficando feia. Ele fala aqui sobre o fato de que parece que a Rússia comprou algum material bélico da China, comprou rifles, comprou alguma coisa. As vendas parecem ser pequenas em escala, ou seja, coisa pequena, não é muita quantidade de material, mas é significativo porque justamente pode apontar um caminho para a Rússia conseguir aliviar sua falta de material e contornar as sanções do Ocidente, né? A gente sabe que a China está fazendo um joguinho ali, não forneceu armas diretamente para o Putin, não, mas está fazendo aquele joguinho justamente porque na verdade ela quer negociar com os Estados Unidos para os Estados Unidos não fornecer arma para Taiwan, né? Enfim, eu não acredito que a China vá fornecer armas em larga escala para a Rússia, o que ela quer é negociar e pode ter deixado vazar isso daqui justamente para dar um tonde, olha só, a gente tem que negociar, senão começa a partir a coisa, começa a chegar a arma lá, segundo eles estão dizendo aqui, foram empresas sem ligação com o governo chinês, então, seriam empresas chinesas que venderam para a Rússia sem ligação com o governo chinês, mas isso daí de qualquer forma está abraçado pelas sanções, né? Essa aqui é a matéria que ele estava se referindo, saiu na Político, né? Que tem rifles de caça e coisa e tal, que teriam sido vendidos dos chineses para lá. E como a gente falou, é quantidade pequena, é coisa que não é muito significativa, mas pode ser significativa no intuito do posicionamento do governo chinês nessa área, né? E não foi só isso, não, teve um drone chinês também, que foi derrubado pelos ucranianos ali na região, esse drone aqui pode ser várias coisas, pode ser que os russos conseguiram eles comprando do Irã ou de algum outro país que tenha comprado esse drone da China, ou talvez a Rússia tenha comprado há tempos atrás e agora foi usando. O fato é, não existem grandes quantidades de drones chineses na linha de frente. Abateram um, teve um. Um só é muito pouco para indicar alguma coisa, mas de novo, a impressão que dá é que a China está querendo fazer essas ameaçazinhas para chamar os Estados Unidos para conversar, né? Outra empresa que ameaçou, que estavam dizendo que teria violado as sanções foi a Haas, né? Que é uma equipe de Fórmula 1 e tem também uma equipe de engenharia e coisa e tal, mas ela negou, disse que não, que o que tem de equipamento na Rússia foram equipamentos comprados antes da guerra, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Então, segundo diz a Haas, não houve violação das sanções por parte da empresa, né? E bom, finalmente a gente teve a confirmação, agora depois desse último Hamstein, que a Polônia vai mandar os Jatos Mig-29 para a Ucrânia. Essa conversa está acontecendo desde fevereiro do ano passado, então é uma conversa que há um tempão que você já ouve o pessoal falar, não, que a gente vai mandar, a gente está querendo mandar, mas ninguém manda, né? Agora não, parece que bateram o matelo, os Mig-29-4 já estão prontos, já devem ser despachados nos próximos dias e o restante da frota. de Mig-29 polonesa vai ser enviada, aí tem coisa de manutenção, tem que acertar alguns detalhes, mas em seguida vai ser enviado o restante da frota, se não me engano, são mais 10 aviões poloneses, eu não tenho certeza do número, mas é um número grande. Quem também falou que vai mandar os Mig-29 é a Eslováquia, vai mandar 13 Mig-29, ela tem um total de 14 Mig-29 na força aérea dela, ela vai guardar um para museu e vai mandar o resto para a Ucrânia, né? A verdade é essa, é avião antigo, mas para você ver, mesmo esses aviões antigos fazem uma diferença danada lá, justamente porque eles têm a vantagem que os pilotos ucranianos já sabem pilotar Mig, então é o tipo de equipamento que é o mais, é o ideal nessa situação de guerra, né? É lógico, o F-16 seria melhor ainda, né? Vamos ver se a gente consegue ainda beliscar os F-16 americanos, mas por hora vai os Mig-29 aqui da redondeza, né? Já é um avanço. Além disso, a Polônia prometeu que já está pronta para mandar 60 tanques modernizados, 30 deles são PT-91 e, além disso, 14 tanques seriam o 30 T-72 e 14 Leopard 2, né? Ou seja, uma quantidade bacana aí, né? O PT-91 é também um tanque da era soviética, mas modernizado pelos poloneses, então ele é basicamente um T-72M com mais um monte de coisa que os poloneses colocaram, mas de qualquer forma tem a grande vantagem. Sendo um tanque desse tipo, os ucranianos já têm um monte de gente capacitada para pilotar esses tanques, é muito mais fácil esse tipo de coisa, né? Quem mandou também coisa foi a Bélgica, que vai mandar 240 caminhões militares, né? Caminhões militares não é coisa para ir na linha de frente, mas é uma coisa muito útil, né? a ação logística numa guerra é crucial e a Ucrânia também tem este problema. Como você tem estradas muito ruins, estradas buracadas e coisa e tal, você precisa de caminhões de qualidade, esses caminhões têm uma... tem alguma blindagem, mas é uma blindagem muito leve e no final das contas vão ser muito úteis, não tenha dúvida. Isso foi o ponto central do último Ramstein, que foi justamente ajustar essas coisas de logística, né? Munição, como é que vai ser o transporte, coisa e tal. Aparentemente, o grosso da contra-ofensiva já está planejado e já estão agora acertando os detalhezinhos para fazer esse tipo de coisa. Bom, os russos começaram uma nova mobilização ontem, né? Um monte de russos recebeu já a cartinha do governo pedindo para comparecer lá no local de treinamento militar. Eles estão fazendo o que eles chamam de mobilização paralela, que é... Eles começam a mandar cartas dizendo assim, você tem que corrigir um problema aqui no seu registro no governo. E aí, quando você vai lá, entra no local do governo para corrigir o seu problema de registro, eles te falam, então aqui você vai ficar, vai para lá que você vai entrar e começar o seu treinamento militar, né? Então, é uma forma de mobilização um tanto desleal, mas, enfim, é o que eles estão fazendo lá, né? Tá? Um monte de gente sendo chamada. Agora, segundo eles estão dizendo, isso aqui, eles estão fazendo isso agora, por quê? Porque eles tentaram fazer aquela mobilização oculta, mandando só os recadinhos para o pessoal aparecer e tal, e não funcionou. Então, estão tentando agora essa mobilização paralela. O Putin quer 500, meio milhão de soldados russos, então quer mobilizar mais um monte de gente, e ele já falou que se não conseguir com essa mobilização aqui, que ele vai simplesmente fazer a mobilização aberta mesmo, que era o que estava previsto já para esse ano de qualquer forma, né? Resta saber como é que a Rússia vai lidar com a falta de equipamento, falta de munição, falta de blindados para esse pessoal todo. Vai ser realmente um massacre isso daí, principalmente se você lembrar que a Rússia está vivendo um problema de crise populacional, né? A Rússia já vinha encolhendo muito em tamanho, e agora, com essa enorme quantidade de soldados mortos lá no campo de batalha, famílias empobrecidas, e também o pessoal que acabou fugindo da Rússia por conta da guerra, eles vão ter um problema muito maior agora do ponto de vista demográfico, né? Eu já falei para vocês em alguns vídeos aqui, essa questão da crise demográfica é muito séria, o pessoal não está levando isso a sério, mas isso é algo bastante complicado de corrigir no final das contas, né? Como é que vai ser isso, a gente não sabe, mas o que eles colocam aqui é que isso é até arriscado, por quê? Porque uma das coisas que fez o Putin invadir a Ucrânia é justamente para querer trazer gente, não é à toa que o Putin está sequestrando crianças e levando para a Rússia, ele está querendo resolver o problema da crise populacional da maneira errada, através de cooptação de pessoas. Isso não dá certo, não dá certo nunca, por quê? Porque as pessoas vão acabar saindo da Rússia muito mais do que sendo capturadas desse jeito, é um erro achar que se resolve crise populacional com força. E na verdade, no final das contas, isso pode até explicar o outro ponto importante libertário que eu falo. Por que tanta gente vai para os Estados Unidos e não tanta gente assim vai para a Rússia? Justamente porque a economia americana é uma economia aberta, é uma economia liberal, você tem liberdade de fazer negócio. Não é uma capistão, não é um país libertário, mas você tem muito mais liberdade econômica do que em vários outros países. Como resultado disso, você atrai as pessoas. Os Estados Unidos não precisam segurar a população dele, ele está crescendo esse tempo todo. Na verdade, é muito fácil ele crescer, é só ele abrir as fronteiras que enchem de gente lá. A Rússia e a China têm esse problema, ninguém quer migrar para lá. Tem uma pessoa ou outra que vai, mas o grosso das pessoas não quer migrar para lá justamente porque são sociedades opressoras, são sociedades com governo grande. Então repara como é que começa a criar um mercado da liberdade. Vai ser interessante para os países se liberar, mostrar uma boa qualidade de vida, mostrar uma um governo que não oprime a população justamente para atrair pessoas para lá. Isso vai ser uma grande disputa ao longo das próximas décadas aí no mundo. E o Brasil devia se preocupar com isso também. Aqui no Brasil a gente já está com taxa de natalidade abaixo da reposição. Ainda cresce a população aqui no Brasil por conta do aumento da expectativa de vida. Mas muito em breve já vai estar no zero a zero ou já vai estar decrescente a população brasileira. E lembra, menos gente em uma economia significa economia menor. A economia cresce quando as pessoas fazem trocas entre si, quando elas compram e vendem coisas. É isso que gera valor numa sociedade. Não é achar petróleo, isso não gera valor nenhum. O que gera valor, o que gera riqueza numa sociedade é troca voluntária, as pessoas comprando e vendendo coisas umas das outras. e com menos pessoas no país você tem menos trocas voluntárias. Ou com governos opressores que acabam forçando trocas, as trocas não são voluntárias e daí não geram valor. Quando o governo pega dinheiro das pessoas e dá para outras pessoas ou faz alguma outra coisa, geralmente dá para os próprios funcionários públicos e políticos e o pessoal do topo do governo. Então, quando o governo faz isso, ele não está gerando riqueza porque não é voluntária essa troca. Enfim, esse é o problema que a gente vai enfrentar aqui no Brasil também da crise demográfica. O Brasil tem que se preocupar em diminuir o tamanho do governo drasticamente. O governo Lula levando a gente cada vez mais para ditaduras e comunismo e intervenção do governo. A gente só tende a afastar a gente daqui do Brasil a fazer com que os melhores cérebros, as melhores pessoas aqui no Brasil vão para o exterior. Comunismo não funciona também por essa questão. É só você ver quando caiu o muro de Berlim para que lado que as pessoas foram. Todo mundo foge do comunismo. Comunismo não é a resposta. E sim, o Lula é um comunista. É só você ver as medidas que ele está tomando aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. de R$ 1,99. Tchau, tchau. Tchau.